Quanto tempo a senhora está tentando tirar o RG e não tinha conseguido? Dez anos. Você não precisa esperar tanto tempo para tirar seus documentos. O Poupa Tempo Móvel fica na Praça 18 até 6ª. A gente atende serviços de RG, primeira e segunda via, antecedentes criminais. A gente faz alguns serviços de internet, como segunda via de CPF, boletim de ocorrência, uma das segundas vias de conta, conta da Eletropaulo, Cabesp, algumas contas de telefone. O atendimento começa às 8h15 e vai até às 4h15. Fiquei na fila, fui a primeira. Foi excelente, foi muito rápido. Eu sei que ia demorar o dia inteiro, mas foi rápido.